Olá pessoal, tudo bom? Professor Vinícius de volta. Galera, a gente na videoaula passada, a gente viu como é que acessam os dados do SRTM da NASA e vimos a diferença de MDS, MDE e modelo numérico de terreno. Hoje nós vamos trabalhar em cima do modelo digital de elevação hidrologicamente correto, ou seja, uma representação computacional do terreno, da região do Laranja Doce, em Dourados e Mato Grosso do Sul, com um levantamento feito a nível de sol. Então ele foi feito a partir de dados do SRTM com correções em campo com auxílio de RTK. Então nós vamos trabalhar em cima desse modelo digital de elevação. Eu já disponibilizei ele para vocês na pasta da disciplina e nós vamos trabalhar em cima dele. Esse tutorial vai ter duas partes, tá? A primeira parte nós vamos trabalhar em QGIS 2.18 e a segunda parte a gente vai trabalhar a delimitação no QGIS 3.10. Tá ok? Então, vamos começar. Um MDE, ele é um dado raster, então a gente vai abrir o arquivo aqui na informação de abertura de raster. Nós vamos até onde o arquivo está salvo. Então, aqui para mim, eu salvei o arquivo na área de trabalho, MDE Laranja Doce. Peço para abrir o arquivo. Ele tem aqui o meu modelo digital de elevação, né? É hidrologicamente correto. Se eu quiser mexer na tabela de cores, a gente já viu isso, né? Mas aqui o objetivo é ser incisivo e fazer a delimitação, tá? Para quem não conhece a área, não está visualizando, Mas aqui as partes mais escuras são as partes mais baixas E as partes mais claras são as partes mais altas Com o plugin do DSG já instalado, tá? Que é o DSG Tools A gente consegue ter acesso em BGdex Cartas topográficas 1 para 100 mil A gente vai conseguir visualizar as cartas topográficas do DSG dessa região E aí vai nos auxiliar a verificar onde está o curso d'água, gente Então, aqui, com a base de abaixada A gente consegue identificar exatamente onde vai estar o curso d'água Que nós queremos delimitar Que no caso é o Laranja Doce, tá? Então, vamos localizar ele aqui com o auxílio da carta imagem E a fós vai estar por aqui assim, ó Localizando na parte maior da bacia A fós deve estar por aqui nessa região Tá carregando os dados Isso vai depender da sua internet Mas aí ele vai carregar os dados E aqui a gente tem um acesso aqui, ó Ao córrego Laranja Doce E a sua fós, tá? Então, para determinar agora Para delimitar essa bacia Nós vamos utilizar aqui Nós vamos aqui em Processar Caixa de Ferramentas Aqui nós vamos buscar Um plugin chamado Watershed Então, a gente vai digitar Watershed Tá? Aqui, ó Watershed Há vários plugins existentes no QGIS Para fazer delimitação de bacia hidrográfica, tá? Aqui nós estamos vendo dois, tá? Tem um do Grass E tem outro do Saga, tá? Eu particularmente gosto de usar o do Grass Porque ele é um pouco mais intuitivo, tá? Eu vou fazer da maneira mais simplificada possível Para vocês Para que depois vocês possam desenvolver suas práticas Alternando os tutoriais Então, olha só Vou clicar aqui Ele automaticamente já pega o meu arquivo de elevação Que é o MDE Laranja Doce Se ele não pegar É só clicar na setinha aqui E fazer para selecionar Ele tem uma série de parâmetros Que nós podemos deixar de fundo Qual é o mais importante Para nós estabelecermos aqui Primeiro O mais importante vai ser O número de células Para a convergência do pixel Para ele fazer a delimitação Aqui, o tamanho mínimo de célula Para ele fazer a delimitação da bacia Ou seja Quantos pixels tem que convergir Da parte mais alta Para a parte mais baixa da bacia Para delimitar a bacia hidrográfica Vai variar de região Para a região que vocês estiverem trabalhando Aqui, depois de algumas tentativas e erros Eu sugiro Para começar a testar O valor de mil pixels convergentes Então, selecionamos os mil pixels convergentes Vamos deixar os outros parâmetros de fundo Depois a gente vai trabalhar em cima de cada um Tá ok? Então, estabelecendo os outros parâmetros como default Eu vou deixar ele gerar todos esses produtos aqui Para a gente dar uma olhadinha deles Mas a gente não precisaria de todos A gente só precisaria Das bacias propriamente ditas geradas Do canal de drenagem E do aspecto de relevo Que seria o relevo sombreado Esses seriam os três produtos Que nós efetivamente precisaríamos Mas vamos deixar ele gerar todos Para a gente ver aqui O que ele vai gerar de produto Então, enquanto ele vai fazer o dimensionamento E vai automaticamente salvar todos os produtos Ali na nossa área de trabalho Então, nós temos todos os produtos aqui gerados Vou fechar a nossa caixa de ferramentas E vou congelar aqui as nossas cartas do DSG Porque elas ocupam bastante memória Então, olha só Ele gera um fator index de comprimento de rampa Que pode ser utilizado, por exemplo, para a USE Ele também gera o fator S Também utilizado para a equação inversão de solos E também gera o fator de comprimento de rampa O fator LS Também decorrente de dados Para a utilização na USE Esses três dados que eu não preciso Eu vou remover daqui Aqui nós temos as bacias hidrográficas geradas Lembrando que o meu padrão de estabelecimento Foi mil pixels convergentes Eu poderia até aumentar a quantidade de pixels Para ele gerar só as bacias maiores Quanto menor aquele fator de pixel Que a gente utilizar lá, gente Mais bacias ele vai gerar E quanto maior aquele valor Valor menor a quantidade de bacias geradas Então aqui nós temos o que? Nós temos o comprimento de fluxo As bacias Eu tenho o comprimento de fluxo aqui Tem umas bacias Esse unit label for 8 watershed days Eu também posso retirar Não vai ser útil para a gente aqui Então eu tenho o shape das bacias Tem o shape da direção da drenagem Que é o relevo sombreado Ele dá essa impressão de 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 Relevo sombreado Essa impressão de figura em 3D E eu tenho o número de células Para a definição do canal de drenagem Essa aqui eu também não vou precisar Eu posso remover ela Então eu vou ficar somente com as três Que eu efetivamente preciso Quais são elas? Segmento de fluxo Bacia Delimitada E direção de drenagem Que é o relevo sombreado Para vocês verem uma coisa interessante Gente Aqui nós temos Os cursos d'água gerados Eu vou aqui na região de fós Para vocês verem uma coisa interessante Qual é essa coisa interessante? Quando a gente sobrepõe A drenagem real Que é a da carta do DSG A drenagem do modelo digital de elevação Que a gente corrigiu A gente pode perceber aqui O que? A gente pode perceber Que a drenagem do modelo Ela bate com a drenagem real Então olha aqui Em cinza A drenagem do modelo Eu vou congelar ela para vocês verem E azul de fundo É a drenagem real Vocês podem perceber Que no canal principal aqui Ao longo do canal principal A drenagem do modelo Bate com a drenagem real Isso não acontece no SRTM Baixado direto do site da NASA E também não acontece Com SRTM topodata Por que? Porque como a gente já se referiu Eles não representam Não amostram bem Regiões de fós Pelo padrão de drenagem Meandrante do Rio Dourados Aqui vocês podem perceber Que esse relevo vai de plano A suavemente ondulado Então isso aqui foi fruto De um levantamento Planealtimétrico Nessa região de fós Para adequando Ao MDS SRTM Fazendo com que Eu gerasse um modelo Digital de elevação Que é esse Que a gente está fazendo Da limitação Gerasse um modelo Digital de elevação Hidrologicamente Correto Hidrologicamente correto Quer dizer o que? Quer dizer que O canal de drenagem Gerado pelo modelo É muito próximo Ao canal de drenagem real Que é o que a gente Está vendo aqui Então de posse Disso em mãos O que eu posso fazer? Aqui gente Eu já tenho As bacias geradas Eu poderia Aqui simplesmente Gerar um Gerar um Vetorializar Essa bacia hidrográfica Retirar as que eu não quero E ficar só Com a que eu preciso Mas já que eu tenho O modelo hidrologicamente Correto Eu vou fazer o seguinte Eu vou remover Essa camada De bacia hidrográfica Que está aqui E vou delimitar A partir da minha camada Já posta A partir da minha camada Já pronta Então eu sei que Esse curso d'água aqui A foz dele aqui É o laranja doce Então eu vou habilitar Uma ferramenta aqui Chamada Captura de coordenadas Tá? Então eu vou em Exibir Exibir Painéis E vou procurar aqui A ferramenta Captura De coordenadas Tá? Ela não está habilitada Aqui A gente vai procurar No gestor de complementos No gerenciador de complementos Para a gente ver Se esse plugin está instalado Se ele não estiver instalado A gente vai atrás dele ali E vai pedir para instalar A ferramenta chamada O algoritmo chamado Captura De coordenadas Então ele está aqui instalado Na minha máquina Eu já habilitei ele aqui Ele já está instalado Se ele não estiver instalado Vocês pedem Para instalar Na máquina Para vocês Ele vai gerar Esse Esse layout Aqui De captura de coordenadas O que eu vou fazer? Eu vou iniciar a captura E vou pegar um ponto Aqui perto da região de foz Bem no centro do pixel Tá? Pode ser até um pouquinho antes Aqui Bem no centro do pixel Tá? Ele registra Essas coordenadas Agora eu vou traçar A bacia De toda essa área De drenagem aqui Para montante A partir desse ponto Que eu capturei Se eu clicar de novo Ele captura de novo Tá vendo? A gente tenta pegar Mais ou menos No centro do ponto Um pixel ou antes Um pixel ou dois Antes da foz Então peguei meu ponto Ele está registrado Eu vou em Processar Caixa de ferramentas E vou Procurar um algoritmo Chamado R Outlet Tá? R Watershed Outlet É esse plugin aqui Esse algoritmo aqui Tá? O que ele faz? Ele vai delimitar A base hidrográfica A partir de um ponto De esutório Usando como informação Base A direção de drenagem Tá? Qual é a direção De drenagem Professor? É este Aspecto aqui De relevo sombreado Tá? Por aqui Se a gente tiver o olho Já bem treinado A gente já consegue ver Por onde passa O limite da bacia Estão vendo? Por aqui Nesse contorno Nessa área de contorno Ele mais ou menos Nos mostra Onde está a bacia Mas vamos ao que interessa Vamos delimitar Então a gente vai selecionar O R Water Outlet Tá? Ou seja Traçando a partir Do ponto de esutório E aqui Ele me pergunta Name Raster Input Ok Eu vou informar aqui Qual é o raster De Direção de drenagem Não é o de elevação É o de direção De drenagem Tá? Aqui ele pergunta A coordenada Dos pontos Eu vou informar Para ele As coordenadas Planimétricas Então é só Vim aqui Copiar Ctrl C Vira aqui E Ctrl V Colar Tá? Tá colado E aí É só mandar rodar Prontinho Tá? Olha só que legal Ele acabou De gerar Para a gente A nossa base hidrográfica Do córrego Laranja doce Tá? Olha aqui Ela foi gerada Ela está gerada Como arquivo raster Olha que legal Tá? Ela está gerada Aqui para a gente Lembrando Que eu só consigo Usar Esse plugin R Outlet Se eu Selecionar Um segmento De drenagem Drenagem gerado Tá? Se eu clicar Em qualquer Outro ponto Do modelo Aqui Que não tenha Um canal De drenagem Gerado Se eu não Clicar Exatamente Em cima Do canal De drenagem Esse plugin Esse algoritmo Dá erro Tá? Então Só funciona Quando eu seleciono Um ponto Em cima Do raster De canal De drenagem Gerado Tá? Então Aqui qual é o próximo passo? Eu vou Vetorializar Essa bacia Tá? Então com a bacia Selecionada Eu vou até congelar As anteriores Com a bacia Selecionada Eu vou aqui Em raster Tá? Converter Raster Para vetor Poligonizar Então vou lá Em raster Converter Raster Para vetor Eu vou escolher Qual é O raster Que eu quero Vetorializar No caso É o raster Base Né? Bacia E escolho O lugar Para salvar Tá? É... Aqui Eu vou salvar Ele Eu vou salvar Ele Na minha pasta De downloads Que está mais fácil Aqui Tá? Vou dar um nome Para ele De BH Laranja Doce Isso aí Fica a critério De vocês A nomenclatura Tá gente? Vou pedir para gravar Na minha pasta Downloads Tá? É... Eu posso ter Campos adicionais Aqui Campo de nome Campo de De uso de máscara Mas aqui nesse caso Não é relevante Vou dar ok Tá? E ele Acabou de Vetorial... É ok Ok Fechar Tá? Senão ele vai rodar de novo Ele acabou de gerar A minha Bacia hidrográfica Vetorializada Aí eu posso Por exemplo Aqui Virem propriedades Tá? E É... Pedir para que o Preenchimento dela Fique Sem preenchimento Tá? É... Eu posso pedir Preenchimento Sem pincel E eu vou colocar A cor da borda É... Vou colocar a cor da borda Em vermelho Pra quê? Pra que vocês possam Ver uma coisa interessante Tá? Então eu coloquei A cor da borda Em vermelho Vou habilitar de novo Aqui A carta do DSG Olha que legal Então o que a gente tem aqui Talvez vermelho Não fosse a melhor cor Né? Vou fechar aqui A minha barra de ferramentas Fechou aqui Gente É só ir em processar E selecionar Aí Tá? É... Não, vermelho Não foi uma boa cor Não Vou pegar outra cor Aqui Vou pegar um... Vou colocar um amarelo Que aí ele vai destacar bem Tá? Vou pegar um amarelo aqui É... E vou aumentar A espessura da linha Pra que vocês consigam ver Então... Também amarelo Não vou pular essa Brastemp Não, mas segue o jogo Então olha só Aqui tá a minha bacia delimitada Lá na Foz, ó Então ela tá delimitada E ela respeita Né? É... Ela respeita os limites De divisor de águas Da bacia hidrográfica Lógico Porque ela é um modelo Hidrologicamente correto Então, ó Esse curso de água Que cai pra outra bacia Vai pra direita E aqui dentro Do Corrego Laranja Doce Eu tenho a minha bacia Delimitada Tá? Então, aqui ela tá pronta Eu posso Adicionalmente Calcular a área E o perímetro Dessa bacia Tá? Como é que eu faço isso? É bem simples Então, a gente vai aqui Selecionar o arquivo E... Clicar nesse lapisinho aqui Que abre esse arquivo Pra edição Tá? E aí Eu vou Clicar com o botão Direito aqui E vou pedir pra Abrir tabela De atributos Tá? Aí aqui ele vai abrir Essa tabelinha de atributos Aqui nós vamos pedir Pra Incluir Um novo campo Tá? Então aqui, ó A gente vai É... Pedir pra Abrir calculadora De campo Tá? Abrindo a calculadora De campo Nós vamos pedir Pra criar um novo campo Chamado Área Tá? É... Podemos Podemos colocar Número... Número decimal Tá? E a gente vai procurar Aqui Uma ferramenta É... Chamada S Área Que é a ferramenta Para cálculo De Área E eu vou dividir Aqui Por Dez Dez mil Dez mil Pra sair em hectares É... Vou deixar direto Tá? Vou deixar direto Pra ele sair aqui Em... É... Ele vai sair em metros quadrados Tá? Então Aqui essa área Esse comando Me retorna A área Da... É... Ele me retorna A área Da bacia hidrográfica Tá? Então eu vou pedir Pra criar o... O... O campo Vou até botar maiúsculo aqui Vou pedir pra ele Criar o campo É... Um novo campo Área Tá? Então ele gerou aqui Pra mim o campo Área Tá? E posso pedir também Pra ele gerar Pra mim O campo Criar um novo campo Que é o campo Perímetro Tá? Perímetro Tá? Vou pedir pra ele gerar O campo Perímetro Tá? Ok? Então aqui ó Ele gerou pra mim O campo A área correta Essa aqui de baixo Tá? Ele gerou pra mim O campo área E ele gerou pra mim O campo perímetro Ele saiu aqui pra gente Em metros Tá? Vocês podem ir em metros quadrados E em metros Se vocês quiserem Vocês podem colocar ele Por exemplo Em quilômetro quadrado Tá? Então vocês podem vir aqui Na própria calculadora raster A gente pode pedir pra atualizar um campo Escolher por exemplo O campo área Tá? E aí atualizar ele De acordo com a área Tá? Dividido por 10 milhões Tá? Ele vai atualizar O campo Dando ok Ele atualiza O campo área Tá? E a gente pode fazer a mesma coisa Dividir por mil aqui ó E tirar Perímetro Tá ok? Então É É isso Tá? Ah Só corrigindo aqui Tá? É Pra gente Sair com o arquivo aqui Em É Um arquivo em área Em quilômetro quadrado Tá? Não é Não é 10 milhões não Tá? Vou corrigir aqui pra gente Número decimal Vamos colocar duas casas decimais Incluir A área Se a gente dividir por 10 mil A gente vai ter ele Em Hectares Tá? Então Eu vou criar esse Área 2 aqui Depois a gente apaga aquele área Que a gente criou Vou criar o área 2 aqui Ele vai sair Em Hectares Tá? Esse A gente pode Excluir um campo Qualquer aqui Se a gente quiser Basta selecionar ele É Selecionar o campo E Vir em Excluir campo Que ele Exclui o campo Que a gente selecionar Tá? Nesse caso aqui Vão excluir O campo área Que a gente atualizou ali Tá? Então essa área Que tá dada em hectares Foram 61 mil 901 hectares Tá? E essa área Tá em perímetro aqui São 196 mil Metros De Perímetro Nessa Área Ok? Bom Então Aí a gente pode fazer as correlações Pode botar em hectare Em acre Em área Tá? Lembrando que a área O campo é Essa área Ele sai em metro Quadrado E O O Cifrão Cifrão Área Sai em metro quadrado Tá? E o cifrão Perímetro Sai em metro Então se eu quiser que O cifrão Perímetro Saia em quilômetro Eu vou dividir por mil Coloco lá Perímetro 2 Peço para criar um novo campo Ele cria um novo campo Para mim Com o perímetro Em Métodos Tá ok? Bom Por hoje É só A gente vai Deixar para o próximo Tutorial A parte de QGIS 3.10 Lembrando Terminou qualquer edição No seu vetor Você vai ter que Clicar no lápis De novo aqui Para que? Para salvar As alterações Aí tudo que você fez Ficou salvo Se quiser salvar o projeto Projeto Salvar como Escolhe uma pasta Para salvar o projeto E aí os arquivos Vão ficar Exatamente Onde você Onde você Os deixou Beleza? Agora é só gerar o mapinha Desta bacia Se quiser que fique mais bonitinho Gere o mapinha da bacia Com a carta do DSG de fundo Porque aí ele vai ficar Mais interessante Mais didático E enviar para o professor Em PDF Beleza? Então tá bom gente Até o próximo Até a nossa próxima videoaula